E esse vai ser o passo a passo desse Batman que eu fiz com muito carinho. Coloquei limas em vários encaixes, usei muitos materiais bem legais e técnicas. Então bora fazer esse Batman comigo e mostrar todos os detalhes dessa pintura, dessa versão do Batman Drácula. E essa peça tá à venda pra quem tiver interesse. Eu vou começar aplicando o primer aqui. Eu já tinha feito um bom pré-acabamento. Na verdade tinha dado realmente um bom acabamento nesse Batman. Lixei todas as marcas de suporte, arrumei emendas, fechei buraquinhos, tudo certinho. E apliquei também um fundo preto em toda a peça, porque eu gosto bastante de começar com o fundo preto. Nessa pintura eu quero explorar bastante, falar bastante sobre a técnica de dry brush. Então sem enrolação, bora lá! Eu tava bastante em dúvida por onde começar essa pintura, mas aí eu vi essa cor na minha prateleira, que foi uma das últimas tintas que eu comprei quando fui pro Japão, né? E eu acho que ela vai ficar completamente perfeita na capa desse Batman. Então eu vou começar pela capa usando essa cor aqui, azul-negro. E pra técnica de dry brush, o mais importante é o pincel estar seco. Mas também é aquilo, o complexo é que se ele tiver muito seco, a tinta não vai passar a transferir muito bem do pincel pra peça. Então é aquele pincel seco, mas não absurdo total, é completamente seco. A gente começa com a tinta sem diluição e o pincel seco, mas se essa tinta ficar muito seca depois, a gente volta e molha um pouquinho ela pra melhorar a tinta fluir do pincel pra peça. E eu vou começar a pintura com essa capa, né? Que eu já apliquei o fundo preto. E eu vou vir fazendo dry brush nas partes que ficam mais visíveis e mais na parte de cima do personagem. Eu não vou precisar fazer um dry brush muito sutil no começo, porque agora a gente tá fazendo, por exemplo, a primeira luz, né? Fazendo a primeira highlight, mas pra pintar mesmo, não é tanto pra fazer um dry brush, né? Eu tô pintando as partes superiores do boneco, então eu tô fazendo uma técnica de dry brush pesada, né? Eu chamo ela de pesada porque eu não limpo muito o pincel e aplico bastante tinta. E é um pouquinho triste só usar essa tinta da Valeroux pra fazer dry brush, porque essa técnica de dry brush acaba gastando bastante de tinta, né? Então geralmente a gente usa umas tintas mais baratas pra fazer ela. Mas eu gostei muito dessa cor, não tenho substituta pra ela de tinta nacional. Bora usar ela mesmo nessa capa. Quando a gente tá fazendo o primeiro dry brush, que é pra ficar mais forte, pra ficar mais marcado, a gente não limpa tanto o pincel, não se preocupa tanto. Até porque é uma cor muito escura em cima de outra cor escura. Mas quando a gente for fazer o dry brush mais levinho pra fazer highlights, pra fazer umas luzes, aí a gente vai ser mais cuidadoso na aplicação. Mas essa primeira parte aqui a gente pode aplicar mais despreocupadamente. E pra construir uma cor legal com dry brush, eu acho que é mesmo uma repetição e ir utilizando entre tons até chegar num contraste legal. E como essa cor é muito escura, ela não tá dando tanto contraste com o preto da capa, eu vou pegar um azul. É um azul da linha de criança da Valerro, Mas é uma cor azul bem azul mesmo, azul normal. E eu vou misturar um pouquinho aqui com a tinta da minha mão, pra fazer um azul um pouco mais claro. E começar a aplicar nas partes mais superiores agora, pra fazer umas luzes. Então o primeiro dry brush, né? A primeira técnica de pincel seco. Eu forcei bastante até pra entrar tinta azul mais nos recessos, mas agora eu vou realmente aplicar de levinho pra pegar só as partes superiores e fazer uma luz, dar um destaque aqui na capa dele. Eu quero que a capa dele ainda fique majoritariamente preta, só mesmo com as luzes azuladas. E assim como a capa dele, eu vou pintar as luvas e as botas dele com a mesma cor, fazendo esse efeito azulado de dry brush, mantendo o fundo preto. Primeiro com o azul bem escuro, forçando bem o pincel mesmo, pra entrar, pra dar uma coloração azulada na peça, não só ficar na superfície, né? E eu gosto como esse azul fica quase preto quando você aplica ele em cima do preto, né? Quase que não destaca, mas fica muito bonito. Então eu aplico esse azul escuro bem forte, tentando inclusive acessar os recessos com o pincel. Depois com o azul mais clarinho, né? O azul normal, eu venho aplicando nas partes superiores, destacando as partes que eu quero que fique com luzes, né? Fazendo as famosas highlights. Inclusive, dá pra fazer um pouquinho mais claro, né? Sempre com a tinta seca, com o pincel seco, tirando o excesso sempre que necessário. Então tem que ser leve, pra realmente pegar só nas partes superiores do modelo. A mão leve e o pincel bem seco é o que vai deixar a sua técnica de dry brush bem suave. Agora a gente pode comparar com uma mão que a gente não fez ainda. Olha só. Bora fazer essa técnica em tudo, então, pra ver como fica. Eu acredito que o dry brush é uma técnica que combina mais com partes, assim, que tem bastante textura mesmo. Eu acho que quando a peça não tem texturas, né? Não tem isso pra gente trabalhar com o dry brush, é melhor utilizar outras técnicas e, se possível, até o aerógrafo. Mas se a peça tem bastante textura, o dry brush vai ressaltar essas texturas de uma maneira muito melhor, até mesmo do que o próprio aerógrafo, né? Óbvio que trabalhar com o aerógrafo facilita muito, né? Depois desse processo. Eu vou utilizar o aerógrafo pra suavizar um pouquinho essas marcas de pincel e deixar a pintura um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho mais premium. Mas o dry brush faz um ótimo trabalho em partes que tem textura. E, pelo menos nessa parte da capa e dos braços, eu acho que daria pra fazer somente com o dry brush mesmo, sem precisar recorrer tanto ao aerógrafo. Já a parte cinza clara da roupa dele, eu vou fazer o meu melhor aqui com o dry brush, mas eu já adianto pra vocês que o aerógrafo vai ser necessário depois e vai fazer bastante diferença. Acho que trabalhar com cores claras, infelizmente, ou felizmente, né, o aerógrafo torna esse processo muito, muito mais prático e dá um resultado melhor do que o pincel. Mas não dá pra dizer que essa cabeça só com o pincel e o dry brush ficou ruim, não. Eu achei que ela ficou legal. Fiz aqui a camada, a primeira camada de azul, apenas utilizando a técnica de dry brush. Eu usei um fundo preto e apliquei a técnica de pincel seco. Não apliquei nenhuma outra técnica, nada, nada, nada. Agora eu vou repetir esse mesmo processo que eu fiz aqui na cabeça com diversos tons de azul até chegar nesse aspecto aqui. Eu vou repetir isso com o bracinho dele também, que é uma outra parte que dá pra aproveitar bastante utilizando a técnica de dry brush. Mas vamos ver até onde a gente consegue ir, até que resultado conseguimos chegar, utilizando apenas o dry brush. E pro cinza eu vou fazer uma mistura aqui de branco e preto, porque eu não tenho nenhuma tinta cinza que não seja cara pra usar. Meu tipo, minhas tintas cinzas acabaram tudo, as nacionais, e eu acabei não comprando outra, só tenho da Valeu. Então vamos fazer a mistura mesmo, pra dar uma economizada. Vou usar um pouquinho de branco e o nanquim preto pra fazer esse cinza. E eu quero começar com cinza escuro e chegar até um cinza bem clarinho, igual eu fiz na parte azul. Como sempre, eu vou tirar o excesso de tinta do pincel, vou tirar primeiro na minha mão. E depois que não estiver marcando muito, tá vendo como tá com riscos assim? Isso quer dizer que a tinta tá muito molhada, então ela vai deixar a sua peça marcada assim. Então o dry brush, ele fica bom quando fica mais seco, quando ele começa a pegar só as suas impressões digitais, assim, sem ficar muito riscado. Não é o caso aqui, acho que é porque a tinta com o nanquim ficou muito molhada, misturar um pouco mais com a tinta normal. Prontinho, vamos começar o dry brush na peça. E sempre com a mão bem leve, tentando pegar mesmo só as partes superiores da peça, e com a tinta bem seca, pra não deixar manchado, marcado ou feio. E depois de quase destruir meu cenário, eu vou finalmente começar com os dry brush cinzas. E realmente a textura do modelo é bem bonita e ajuda bastante. E eu vou fazer esse dry brush várias vezes, eu vou repetir, trazendo tons cada vez mais claros. E como eu falei, né, da última vez, eu admito que tava ficando legal com o dry brush, né, gostando do resultado, mas ainda não tava refinado o suficiente, o tanto que eu gostaria que ficasse. Então depois eu vou pegar e vim trabalhando com o aerógrafo também. E é claro que a base se beneficiou também bastante da técnica de dry brush. Todos esses muros e os relevos da base, eu fiz o dry brush com cinza, e nos troncos eu fiz o dry brush com a cor marrom, da cor fixe. E ela já vai ganhando um pouco de vida depois dessas técnicas. Como eu não fiquei realmente satisfeita com o resultado do dry brush em tudo, eu vou vir agora com o aerógrafo, vou começar reforçando as sombras, tentando não acertar ali o azul que eu já pintei. E depois de reforçar as sombras dos músculos, eu vou vir com o cinza claro pra começar a fazer a pintura dos músculos. E eu vou fazendo a pintura dos músculos individualmente, tentando aplicar o aerógrafo de cima pra baixo pra preservar as sombras. E já dá pra ver que dá uma diferença bem legal o braço que eu tô usando o aerógrafo e o braço que eu usei apenas a técnica de dry brush. Não tem como comparar, realmente o aerógrafo é uma ferramenta que facilita absurdamente o trabalho e torna ele muito mais rápido. É quase contrapassa, é quase como não pintar de verdade, ficar usando o aerógrafo. E eu vou também fazer uns reforços, umas suavizadas, na verdade, na capa e nas mãozinhas dele, utilizando uma cor mais arrocheada. Eu vou retocar todas as luzes que eu tinha feito anteriormente com dry brush e com o aerógrafo, usando uma tinta um pouco mais diluída, porque assim a gente preserva ainda um pouquinho daquelas marcas de pincel nas texturas, que eu acho que fica bacana, dá um pouco mais de contraste, deixa a textura mais interessante. Então tô usando aqui a tinta bem diluída pra gente não tirar completamente aquele trabalho anterior que a gente fez com o dry brush. Vou repetir esse processo com as mãos e olha como a tinta realmente não cobre completamente nem o preto, nem o azul. Isso que é bem legal do aerógrafo, pra gente poder trabalhar com umas camadas bem finas de tinta e poder aproveitar melhor as texturas da peça e fazer umas técnicas mais refinadas. Olha só a diferença de um braço pro outro. Realmente ajuda muito. É uma ferramenta que facilita demais o trabalho. E se você tiver com dúvida, eu tô usando aqui o aerógrafo da Estela, o BC61, com aqueles mini compressor que tem aqueles marcadores de pressão da OneTools. É um kit do Mercado Livre que já foi bem mais barato do que é hoje, mas é um kit bom pra começar, pra quem tá pensando em começar com um aerógrafo. Às vezes a pessoa quer economizar muito no seu primeiro compressor e primeiro aerógrafo e acaba tendo que comprar duas vezes, né? Então esse kit tá me atendendo bem há bastante tempo, eu gosto bastante dele. Mas é claro que também dá pra fazer pinturas excelentes utilizando somente o pincel. No entanto, pra fazer as técnicas de pincel e ficar com um acabamento bem suave, com transições mais finas e tudo mais, você vai ter que desprender, né? Você vai gastar muito tempo pra fazer as coisas que com o aerógrafo você faz em pouquíssimos minutos. Então, provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo porque você quer aprender a pintar para trabalhar com a venda de bonecos, infelizmente ou felizmente, o aerógrafo vai ser uma ferramenta necessária e eu recomendo que você eventualmente aprenda. Eu fui muito teimosa, eu demorei muito pra aprender com o aerógrafo, mas hoje é uma ferramenta que me ajuda bastante e sempre que necessário, sempre que eu posso usar pra melhorar o acabamento do meu trabalho, eu utilizo ele. E ali atrás, eu passei uma camada de azul meio esverdeado no tronco marrom da árvore, só pra dar uma corzinha diferente ali e agora eu vou vir reforçando os pretos da base. Eu queria que ficasse com bastante contraste, eu queria que o preto continuasse preto e que as cores da luz da base fossem bem destacadas. Então, resolvi misturar um pouquinho de preto normal da Valerro com esse preto mais preto 2.0, um preto mais preto do mundo, pra realmente dar uma reforçada ali nas sombras e tentar reforçar o contraste. O contraste, gente, nada mais é do que a diferença de luz e sombra. Então, quanto mais escuro tiver a cor da sua sombra e mais claro, saturado e vibrante tiver a cor da luz, a cor mais forte que você estiver usando na pintura, maior vai ser a sensação de contraste que essa pintura vai dar aos nossos olhos. E é bem isso que eu queria trazer nesse Batman. Eu queria que ele fosse bem escuro e tivesse as luzes bem fortes e pigmentadas ao mesmo tempo. por isso que eu venho várias vezes reforçando tanto a cor preta quanto depois eu diluo azul e venho reforçando de novo as luzes com o azul mais clarinho. Essa mão tem texturas ótimas, então pintar elas foi muito fácil mesmo. A pintura já estava ótima com o dry brush, tanto a mão quanto a cabeça, mas é legal realmente reforçar uns detalhes e aumentar o contraste e a profundidade da pintura. os pintores mais profissionais de miniatura chamam isso de volumetria, que é você ler os volumes do personagem, ler as formas geométricas que cada parte do personagem está formando para você poder trabalhar a luz e sombra de uma maneira que faça sentido. Um cilindro sempre vai ser iluminado da maneira que um cilindro é iluminado. Uma bola sempre vai ser iluminada como uma bola, um quadrado, um triângulo e vice-versa. então é interessante a gente ter essa noção de volumetria para poder fazer pinturas que ficam mais bonitas e fazem mais sentido visualmente. E se você não manja tanto de volumetria, você sempre pode trabalhar com a técnica de pré-sombreamento, zenital highlight, do que você quiser chamar, porque os volumes já vão meio que se formar naturalmente quando você faz isso. Agora, para aproveitar aquela tinta preta que eu usei para fazer as sombras da capa e do Batman, eu vou adicionar mais água para deixar bem diluidona e aplicar em toda a base, que vai ser tipo um washi. Eu só vou aplicar com aerógrafo porque é mais fácil, mas a ideia é fazer tipo um washi aqui nessa base. E a técnica de washi, se você não está muito familiarizado, é basicamente uma técnica que você joga muita tinta diluída na peça com o intuito de deixar a tinta só nos recessos, nos viscos da impressão. E eu particularmente acho que a técnica de washi e dry brush são técnicas que conversam muito, que elas atuam muito bem juntas, justamente porque são técnicas que você usa em peças que têm muita textura. E se ela tem muita textura, ela vai tanto aceitar muito bem o dry brush para ressaltar os detalhes, quanto o washi para dar aquele contraste e escurecer os recessos. E o que eu estou falando não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, mas aqui eu estou utilizando uma tinta preta não muito diluída, mas diluída para poder retocar aqui os cantinhos que estavam um pouquinho cinza ainda e fazer tipo uma linha preta para fazer uma separação melhor com mais contraste aqui da luva dele para a roupa. E eu posso dizer que nessa etapa do processo ele está com a camada base feita. Vou pegar aqui e vou voltar com aquele tom azul que é da tinta para criança da Valerro e vou aplicar o dry brush novamente na capa e na cabeça dele nas luvas porque eu achei que eu dei uma exagerada na cor roxa ele ficou um pouco mais roxo do que eu gostaria. Eu quis trazer realmente para a pintura dele essa referência meio azul com roxo porque eu vi algumas imagens do quadrinho dele e estava bem assim tinha ficado bem legal. Então eu quis realmente trazer roxo mas não tão roxo tem que ter um pouco de azul aí. Então eu vou retocar o azul em toda essa capa e partes que tem roxo enfim. E eu vou repetir o mesmo processo agora com cinza bem clarinho aqui na parte cinza claro da roupa dele. Isso vai ser muito legal porque realmente traz aquele aspecto de roupa e de jeans você fazer esse dry brush mais claro depois ele dá um aspecto meio de seco na peça sabe. Então eu acho que ele ajuda bastante a vender o efeito de que tem uma roupa ali além de aumentar a diferença de brilho aqui a parte de cima da roupa dele vai ficar bem mais fosca do que a pintura que eu fiz na capa nas botas e nas luvas. Então vai realmente vender um pouco mais essa ideia de que ele está usando uma roupa de jeans e de tecido aqui na parte de cima e ele está usando uma bota de couro ou enfim algum outro material nessa parte azul e roxa. E aqui bem de pertinho a diferença de uma parte que eu já fiz o dry brush e a parte que eu não fiz o dry brush. O Bruno ele prefere sem essa parte do pincel sem o dry brush só com o aerógrafo mesmo ele acha que fica mais macio mas eu admito que eu gosto de trazer essas texturas de dar sabe esse retoque no pincel para mim é essencial para trazer mais vida para a pintura do modelo eu gosto bastante de fazer isso. E eu posso dizer que eu fiquei satisfeita com o resultado da roupa dele é claro que ainda tem bastante detalhe para fazer ainda tem a pintura do símbolo do bate sinal e ele também tem uns rasgos alguns efeitos de sangue que eu vou ter que fazer aqui na roupa dele mas a pintura da roupa e da bota em si eu achei que ficou bem bacana dizem para mim se vocês gostaram ou se vocês fariam alguma coisa de diferente e quando eu finalizo sempre uma etapa da pintura que eu não vou mexer mais só vou pintar com tintas metálicas ou tintas que eu não preciso envernizar eu vou passar o verniz aqui para poder manter a pintura um pouco mais segura porque eu sou um desastre em pessoa e se eu deixar o verniz secar bem eu vou conseguir por exemplo limpar caso eu borre alguma coisa no futuro eu gosto também de esperar um dia inteiro para secar bem esse verniz então eu vou voltar a pintar esse batman só amanhã agora e como eu acho que o ash e o dry brush são os melhores amigos eu tinha feito o dry brush aí eu fiz um ash com o aerógrafo nessas peças e agora eu vou voltar e fazer o dry brush de novo que eu acho que fazer essa sequência essa intercalação dessas duas técnicas faz com que a peça fique com uma vida bem bacana fica com bastante profundidade o cinza vai ficando de tons diferentes quando você faz o ash e o dry brush fica mais ressaltado quando você faz ele em cima desse cinza então estou eu toda felizinha repetindo o meu dry brush em toda a peça e para o tronco da árvore e da base eu vou vir agora com o dry brush mais puxado por um marrom amarelado eu fiz o tom base com o marrom bem escuro um pouco mais puxado para um tom avermelhado e agora eu vou fazer um tom mais amarelado para ter uma variação tonal maior na peça deixar ela mais bonita e mais interessante aos olhos e também para a câmera também vou pintar alguns detalhes da base que tem umas graminhas um pouquinho de ferro de metal que eu vou pintar de cobre vou tirar alguns detalhes aqui nessa base para ela ficar um pouco mais bonita e mais destacada bem que quem tem que brilhar nesse diorama é o batman mas a gente não pode deixar os detalhes da base de lado também e ainda na ideia de deixar a cor mais viva e vibrante nesse diorama do batman eu vou vir com o aerógrafo e a tinta um pouco diluída não muito mas um pouco mais diluída vou tirar essa pontinha aqui do aerógrafo não sei se vocês sabiam mas se você tirar essa pontinha você consegue fazer linhas mais finas com o seu aerógrafo então eu vou tirar ela para tentar ressaltar algumas luzes aqui mais pequenas em áreas menores da cabeça das mãos e até mesmo da capa do batman como essa é a última luz vai ser a parte azul mais clara que eu vou fazer no diorama eu não vou aplicar esse azul em muitas áreas eu vou aplicar realmente só naquelas regiões que eu quero dar bastante destaque e aqui para corrigir alguns cantinhos que eu burrifei um pouco de azul ou roxo a mais eu vou vir com o preto bem diluidinho e vou aplicar aqui nos recessos para ficar bastante contraste e para não ficar borrado manchado a tinta quando chegar nas extremidades onde está fazendo a transição para o azul eu vou limpar um pouco o pincel diluir um pouco mais a tinta e dar uma espalhadinha nela assim vai evitar que ela fique manchada nessa transição o bate-sinal vai ficar bem escondido então não tem muito segredo estou usando aqui a tinta amarelo lua da Valerro e eu vou aplicar amarelo aqui tentando não borrar muito mas se borrar também não tem problema como minha peça está invernizada fica fácil de limpar inclusive ali perto da orelha eu borrei então eu vou vir com um pincel mais limpo e dar uma limpadinha nesses borrados para não ficar feio um benefício aí da camada anterior de tinta está bem seca e até mesmo invernizada é que facilita você fazer essas correções caso você borre com um pincel limpo e um pouquinho úmido você consegue tirar ali a tinta que você borrou e pintou no lugar errado com muita facilidade a base estava um pouco sem graça e sem cor então eu resolvi dar uma inventada com base na teoria da cor cores que combinam com amarelo e roxo é verde gente amarelo roxo e azul são as cores que compõem essa base e marrom e a cor que combina com essas cores é o verde e eu gosto muito desse verde meio turquesa misturei um pouquinho da tinta verde samurai da quimera colors com um pouquinho de nunkin verde dilui com muita água para fazer uma cor bem transparente mesmo que funcione meio como um filtro de cor e apliquei majoritariamente de baixo para cima depois eu venho com um roxo florescente porque ainda seguindo a lógica da teoria da cor que combina com verde e amarelo é roxo então foi o meu pensamento a minha lógica para fazer essas cores da base eu apliquei o verde vindo mais de baixo como se fosse uma luz refletindo de baixo do escuro do mato das cores que estão embaixo e eu peguei o roxo e tentei aplicar um pouquinho mais vindo de cima como se fosse uma luz vindo da lua do céu whatever e também eu segui uma referência que eu vi dessa capa desse batman que ele estava com umas luzes meio roxas embaixo achei que ficou muito bonito então foi mais ou menos nessa ideia que eu me baseei na hora de fazer essa mistura de cores na base depois eu venho novamente com o dry brush para dar uma reforçada nas quinas e nos cantinhos da pedra da base e também para cortar um pouquinho essas cores não deixá-las muito fortes no modelo e nas janelinhas aqui do castelinho do batman eu estou usando a tinta mais preta mais fosca que eu tenho para realmente dar essa sensação de que tem buracos aqui que dão para dentro de alguma coisa eu achei essa parte do diorama uma fofurinha demais cheguei até a fazer uma máscara mascarei a cabeça do batman achando que eu ia fazer a pintura dessa pele com o aerógrafo mas meu aerógrafo estava entupido me surpreendeu não estava com paciência para desentupir ele acabei fazendo tudo no pincel mesmo o problema de fazer pele com o pincel na verdade não é um problema é só um empecilho uma dificuldade no caminho igual a minha voz que falhou completamente agora é que quando a gente está pintando pele com o pincel a gente tem que diluir muito bem a tinta para não deixar uma camada grosseira e acabar com bem dos detalhes da peça de modo que essa camada de tinta vai ficar bem transparente você vai ter que passar várias e várias camadas para conseguir alcançar uma cobertura satisfatória então observe que eu vou ter que aplicar várias camadas mesmo utilizando uma tinta importada estou usando aqui a tinta cor de pele da Green Stuff World que é muito boa a cobertura mas mesmo com tinta importada a gente tem que repetir esse processo várias vezes aqui eu já estou se eu não me engano na quarta camada de pele e ainda dá para ver um pouco o fundo da peça quando a gente trabalha com técnicas de pré-assombreamento com aerógrafo fica muito mais rápido e mais fácil esse processo mas no pincel mesmo é uma questão de paciência de você passar esperar secar não deixar a tinta acumular em alguns recessos para não tirar os detalhes e a textura do modelo e realmente aplicar tom de pele de novo e de novo até você conseguir uma cobertura bem consistente e bonita infelizmente dá trabalho mesmo não é tão prático e rápido às vezes a gente resume os processos aqui no vídeo mas eu quis mostrar para vocês que realmente eu dei várias de mão aqui até ficar com uma cobertura satisfatória para a gente começar a aplicar nossas técnicas de pintura de pele aqui eu vou pintar a pele de uma maneira bem tradicional zona que eu sempre pinto quando estou usando pincel que é utilizar tons de marrom vermelho tom de pele médio e um tom de pele bem clarinho para poder fazer as luzes e sombras e as transições da pele dele a minha ideia aqui é fazer transições mais suaves possíveis com o pincel que ainda tem um contraste e fique relativamente realista eu gosto de utilizar os tons marrons e avermelhados bem diluído para fazer as sombras e aí eu venho com um tom médio enquanto essa tinta inclusive ainda está um pouco molhada para poder trazer a transição e fazer as luzes da peça então é meio que um vai e volta com os tons claros e tons escuros até conseguir uma transição suave no pincel isso demora um pouquinho gente porque realmente você vai fazer uma cor ou outra e vai ficando um pouquinho manchado aqui e ali é mesmo questão de você ter paciência assim como na hora de aplicar a camada base e repetir esse processo algumas vezes até ficar bom quando você está usando uma cor mais escura eu recomendo você trabalhar com ela mais diluída e quando você quer fazer uma highlight forçar a luz de uma maneira mais intensa você pode diluir um pouco menos a tinta e usá-la um pouco mais destacada eu gosto desse resultado fica aí para vocês como ficou a pele dele mas é realmente algo que dá um pouquinho de trabalho fazer com aerógrafo é um milhão de vezes mais fácil mas nem todo mundo tem aerógrafo né gente então eu acho bacana mostrar um pouco desse processo e realmente mostrar que demora para que a gente não se frustre né para você que está começando aí não tem tanta experiência com a pintura de pele não fique frustrado com não ter resultados tão rápido ou sua pele ficar com uma cor meio flat meio monotone realmente para você fazer uma coisa ali com o pincel mais trabalhada leva tempo e você precisa praticar bastante para chegar no resultado bacana para o olho dele eu estou pintando aqui de branco porque depois eu vou aplicar um vermelhinho vitral para dar um brilho nesse olho bem vampiresco mas a pele ainda está um pouco manchada então aqui com a tinta ultra diluída bem diluída mesmo eu vou fazer alguns retoques para refinar aqui essa luz e sombra da pele dele como ele é um personagem bem cartoon eu acho que essa luz e sombra bem forçada combina bastante até talvez combine até mais do que se eu estivesse fazendo uma pintura mais realista e sempre tem os pontos chaves do rosto que eu gosto de deixar um pouco mais destacado e passar uma tinta um pouquinho mais clara como no queixo embaixo da boca em volta dos lábios e na bochecha realmente para ressaltar os volumes entra lá naquela lógica que eu falei do começo do vídeo de volumetria de você saber ler as formas do boneco para saber aplicar a luz e sombra de uma maneira que faça sentido satisfeita com o meu progresso até então não completamente satisfeita porque isso nunca estamos mas relativamente satisfeita vou envernizar aqui porque agora eu vou começar a aplicar uns sanguezinhos nele e como eu testei lá no vídeo do Ivar que pouca gente assistiu inclusive se você não assistiu vai lá assistir o vídeo do Ivar que eu testei um monte de material para fazer sangue eu gostei mais do resultado aqui do meu sangue coagulado da Green Stuff World então é ele que eu vou usar para fazer aqui uns sangues escorrendo aqui do nosso Batman porque ele acabou de se enroscar no milharal lá com o Superman e ele saiu todo rasgado então a gente vai ter que fazer um sangue aqui nele para fazer jus a essa roupa toda rasgada de milharal que ele acabou de sair com o Superman mentira que nessa série do Batman ele se enrosca mesmo é cucuringa e no olho como prometido lá no começo do vídeo eu vou usar o verniz vitral só que eu vou diluir ele um pouquinho com água raspa porque fica bem mais fácil de aplicar e eu também quero que ele fique um pouquinho mais transparente para ficar um pouco mais claro aqui a parte central do olho dele a ideia é que o verniz vitral escorra para a parte do recesso do olho fique mais escurinha nos cantos e um pouco mais transparente mais clara no meio admito que não ficou exatamente como eu queria não consegui ter tanto controle do verniz vitral mas no geral até que a ideia vendeu mais ou menos bem e também usei um pouquinho de verniz vitral para reforçar os machucados porque ele é mais brilhante do que o sangue da Green Stuff World então ia ficar bem legal se eu colocasse dois tons de sangue diferente para o portãozinho eu resolvi pintar de uma cor cobre meio bronze acho que também é uma cor que vai combinar mais ou menos ali com a nossa base né e basicamente foi isso esse foi o meu resultado final da pintura deste Batman e foi muitos processos né estamos aqui já 32 minutos falando de várias etapas e pequenos processos que eu fiz nessa pintura mas eu gostei bastante do resultado espero que vocês tenham gostado também deixa aí para mim nos comentários a sua opinião e a sua sugestão para um próximo vídeo e muito obrigada a todos os membros do canal até a próxima tchau 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 Tchau